Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Anti-inimigo ativo. Anti-inimigo ativo. Anti-inimigo ativo. Anti-inimigo ativo. O que é isso? Os inimigos mobilizaram o Vant-R. Lançando distração. Gás se aproximando. Você ficou entre os 25. Muito bom. Vant inimigo na área. Sua equipe entrou na zona segura. 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 O inimigo reassegurou a rede. Acabou pra gente. Sua equipe entrou na zona segura. Sua equipe entrou na zona segura. Vínculo marcado! Vínculo marcado! Indo pra lá! Cuidado agora! A ressurgência vai acabar! Gás se movendo! Atenção! Tem companheiros fora da zona segura! Agora só resta o tempo! Agora só resta o tempo! A ressurgência já era! Vínculo marcado! Vínculo marcado! Vínculo marcado! Vínculo marcado! Vínculo marcado! Pinha 10 na área! Perdemos essa, mas voltaremos melhores na próxima! Cê tá entre os 5 melhores! Continue assim pra vencer! Gás, se aproximando! Tô indo! Tchau, tchau.